Se eu te falar com 380 reais, você sai com o celular falando com garantia, você acredita? Eu acredito porque a Z Telefones o Arthur faz um negócio que é brincadeira, né? Além de tudo isso ele dá garantia, ele faz um negócio que olha, de pai pra filho e ele é também representante Ericsson, é isso? Exatamente, nós estamos autorizados Ericsson. O Ericsson é o único aparelho que ele vem para o Brasil com uma calibragem especial para o mercado brasileiro. Não falha. É aquele negócio que não está recebendo bem? Então quer dizer que o Ericsson que fala não é calibrado? É, o Ericsson que tem dificuldade de recepção é porque ele não recebeu a calibrada. O dele não, a Z Telefones é tudo, tudo com garantia, certificado de garantia, né? Certificado de seguro da linha telefônica pelo Banco Noroeste e a pessoa recebe carregador para carro, a capa de couro, a bateria e o carregador de mesa. E tem também, olha só que legal o que você ganha quando você comprar o seu telefone aqui na Z Telefones, né? Hum, para viajar. Agora, uma promoção nesse aparelho aqui que é imbatível. Entrada? 380 reais. 9 prestações? 380 reais. Mais nada? Mais nada, acabou. E a linha passa para o seu nome no fim do plano. Meu Deus, transferível. Tudo no seu nome. Garantia, qualidade, a Z Telefones fazendo um ótimo negócio. Olha, essa promoção é o seguinte, tem vários modelos também que você encontra que a pronta entrega para sair falando. A Z Telefones, promoção até sexta, dia 22, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, sábado e domingo não abre. Telefone, Arthur? 288-6488. Avenida Paulista 2073, no edifício Rorsa 1, conjunto 1315. Olha, pensou em telefone? Bom negócio? A Z Telefones. Pode ver.